Oi gente, tudo bom? Hoje eu trouxe pra vocês o Creeper do Minecraft. Eu vou fazer cada personagem em um vídeo, porque assim a gente não se perde e vocês quando quiserem fazer um personagem é só ir no vídeo certo e fica tudo beleza. Mas logo logo a gente vai ter o passo a passo do Steve, da Alex e deste machadinho do Minecraft também, mas vão ser em vídeos separados, ok? Vamos dar bastante like nesse vídeo, né? Vamos tentar elevar essa taxa aí de gente que tá se inscrevendo no canal, que ainda tá muito pouquinha e bora começar. Vou deixar aqui de lado. O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai pegar uma folha de papel, essa aqui que eu tô usando é a tamanho carta, tá? Porque é a que eu tenho, eu comprei errado, normalmente eu uso a 4, mas com a 4 vai dar igualzinho. O importante é, a gente precisa transformar esse retângulo num quadrado. E como a gente faz isso? Como a gente transforma o retângulo num quadrado? A gente pega essa pontinha da folha, escorrega até aqui, ó, ajeita bem certinho com a lateral aqui do nosso retângulo, ó, porque a gente quer fazer duas figuras geométricas. Fazer, fazer, fazer é ótimo. Um triângulo e um outro retângulo, no momento. Dobrou assim? Pega uma tesoura, tesoura sem ponta, quem é criança? Eu peguei essa que é a primeira que eu vi aqui, porque as minhas tesouras sem ponta são muito ruins. E vai separar aqui, ó, o triângulo do retângulo. Vai acontecer exatamente a mesma coisa com a folha 4, então não se preocupe. Ó, separei. Aqui eu tenho um retângulo bem comprido e aqui eu tenho um triângulo que tem, ó, três biquinhos, três lados. Um, dois, três. A gente não vai precisar desse pedaço de papel, usa pra escrever alguma coisa, tchau. A gente vai precisar só desse triângulo, que quando a gente abrir, deixa eu tirar a tesoura daqui, que eu não vou precisar mais tanto dela, a gente vai ter um quadrado. Quadrado é a figura geométrica que tem quatro lados iguais. Um, dois, três, quatro. E os quatro lados são iguais. A gente vai ficar com um pouco essa marcação aqui de diagonal do quadrado, mas não vai atrabalhar em nada. O que vocês vão fazer? Vão juntar pontinha com pontinha uma vez, assim. Vai fazer um outro retângulo e vai vincar bem com a unha. Vai usar a parte de trás de uma tesoura, se você tiver sem unha ou quiser estragar sua unha, ou tiver unha mole, nem a minha. Vai dobrar de novo, uma segunda vez. Vai formar um retângulo ainda menor. Pode passar a parte de trás da tesoura aqui, pra vincar bem. A gente precisa desses vincos, tá? Vai dobrar mais uma vez. Vai vincar. Esse, então, é bom fazer com o cabo da tesoura mesmo, porque fica bem duro. Mas o papel pode ser dobrado sete vezes e a gente só vai dobrar três vezes, tá? Pelo menos de cada lado. Vai abrir o papel. E a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter diversas linhas verticais no nosso papel. A gente precisa das linhas horizontais. Então, a gente vai fazer a mesma dobradura de novo, ó. Pontinha com pontinha, vai formar um retângulo. Primeira dobra. Pontinha com pontinha, segunda dobra com um retângulo ainda mais achatado. Pode passar a parte de trás da tesoura pra vincar bem. E mais uma dobrinha. Aí pega, ó, e vinca com gosto. Aí a gente vai ter, ó, o seguinte, quando a gente abrir. A gente vai ter o nosso quadrado dividido em vários quadrados. Aqui, em cada lado, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem oito quadrados de cada lado. São oito de largura, oito de altura, tá ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui separadinho, um com marcações. Vocês que são crianças, eu lembro que meus alunos sempre têm uma dificuldade de enxergar esses quadrados feitos com a dobra. Você pode fazer a marcação, assim, com, no caso, usavam muito o lápis de escrever pra fazer. Ou você pode fazer, pra marcação se tornar visível? Claro que pode. Repara só, o creeper é todo verde. Usa um verde claro, ao invés do verde escuro que eu usei aqui. E marca pra ser feliz, gente. Vai ficar muito mais fácil pra vocês fazerem o desenho. Porque o desenho, realmente, é muito fácil. Eu vou procurar uma caneta grossa aqui, que eu vou usar a caneta grossa pra fazer, tá? Vamos lá. A gente vai contar o seguinte, ó. Um, dois. Um, dois aqui de cima. E um daqui. A gente vai, ó, marcar esse primeiro quadradinho aqui de referência. O olho do creeper tem quatro quadradinhos. Então, aqui, a partir desse aqui, ó. Contou um, dois. Tem espaço de um aqui, ó. Marca aqui os quatro quadradinhos, ó. Assim. Vou pintar aqui de qualquer jeito mesmo, porque a gente já tá fazendo com pressa. Mais ou menos. Nós vamos fazer mais ou menos decente. Vai ficar um quadrado com dois de altura e dois de largura aqui. Aí, a gente vai fazer de novo. Contar mais quatro quadrados. E não vai fazer nada. E vai pegar mais quatro quadrados aqui, ó. E vai marcar também. É uma coisa. Pinta de preto. Pode usar lápis de cor. Pode usar tinta. Aqui eu usei tinta nanquim, porque pinta mais rápido que assim. Fica com acabamento melhorzinho, né? Apesar que eu usei canetinha depois, ficou meio porcaria. Mas tudo bem. Deixa eu puxar por aqui. Pronto. Aí, embaixo, aqui, ligando, ó. Na ligação entre esses dois quadrados que a gente fez, a gente vai pegar, ó. E fazer um retângulo aqui primeiro, ó. Vai marcar o retângulo aqui, ó. São dois quadradinhos pra fazer um retângulo. Bem pequeno aqui. Ok? Aí, embaixo desse retângulo, a gente vai fazer um retângulo um pouquinho mais comprido. Vai pegar aqui, ó. Vai parecer uma boca de um cachorro. Vai parecer um cachorro isso aqui. Ó, aí, eu vou pintar aqui pra ficar bem visível pra vocês. É um retângulo que tem um de altura e quatro de largura. Quatro quadradinhos de largura, ó. Aí, pra terminar a boca do Creeper, a gente vai fazer um quadrado aqui embaixo desse retângulo. Vai pintar um quadrado aqui pra baixo. Assim. E vai aqui, ó, no outro, na outra extremidade do nosso retângulo, vai acrescentar embaixo mais o quadradinho. O desenho do Creeper, praticamente, já tá pronto. O que que vocês vão fazer agora? Se vocês repararem bem, eu usei vários tons de verde pra pegar e dar esse efeito do pixelado do Minecraft. A gente vai pegar, então, pega a nossa caixa de lápis de cor, que tem, às vezes, só dois verdes mesmo. Vai pegar os verdes claros que vocês acharem ali e vai pintando por área. Eu, como não sei quais cores são essas, eu nunca usei essa caixa, vou fazer um pequeno teste aqui, não. Esse verde eu não quero. Vou usar só o verde claro e o verde escuro, tá? Que é o que a maioria tem. A gente pega por área, a gente vai criando aqui, ó. Essa área aqui eu posso pintar com verde claro. Eu vou querer pintar essa área aqui, ó. Você vai fazer um L de cabeça pra baixo. Por isso que eu falei pra usar o verde claro. E é pra usar mais leve também, né, gente? Eu não gosto muito de pintar assim, não. Vou fazer uma certa ginástica aqui, mas ok. Ó, aí na hora de pintar, que teve gente que tem dúvida, o que que eu tô fazendo aqui? Pra vocês entenderem. Eu peguei, circundei a área que eu vou pintar com a cor, ó. Fiz uma bordazinha por dentro. Aí agora que eu fiz essa borda, eu vou continuar, ó, fazendo bordas. Que é a maneira mais fácil que eu aprendi até agora pra ensinar pra criança pequena. Pelo menos de início, é uma técnica prática. Ó, e a gente vai rodando papel. Não é a mesa que roda, não é a criança que roda, não é a pessoa que roda, que nem doido na mesa. Quem roda é o papel. E a gente vai criando e vai engrossando essa borda até preencher tudo. Áreas mais finas são mais fáceis de pintar. Então, você fazendo isso, você consegue ter um bom preenchimento aí do desenho, tá? É a maneira mais fácil de fazer. Aí, vocês podem agora marcar outras zonas de maneira diferente também. Minha sugestão é que vocês usem o verde claro pra fazer essas marcas, quem for criança. Bem fraquinho, porque passar o verde escuro em cima do verde claro é mais fácil. Como eu tô fazendo aqui pra vocês visualizarem aí no vídeo, eu optei usar o verde escuro aqui como base pra fazer o meu desenho, tá? Mas aí, vocês usem uma cor que seja fácil de cobrir, digamos assim, com outra cor, ó. Tô fazendo toda a borda da área que eu quero colorir. Aí, agora, eu vou fazer o que? Engrossando a borda. Dá pra pintar rapidinho, uma pintura mais homogênea até. Somente criança que ainda não tem muito domínio aí do... O preenchimento em áreas definidas. E vai deixando pintando. Aí, você vai pintando agora de uma maneira livre. Não tem muito... Tem que ser exatamente assim, que tem que ficar o verde claro, o verde escuro. Não, aí fica a critério de vocês. Vocês vão fazendo bem aleatório. O único conselho que eu dou é que vocês façam áreas maiores com verde claro, tá? Que eu acho que vai ficar bem mais parecido com o Creeper original mesmo. E vai fazendo. É isso, gente. O resultado final, quando vocês concluírem de pintar tudo... Eu pintei esse com canetinho, porque eu já tava, acho que no terceiro, no quinto desenho que eu tava pintando, eu já tava cansada de pintar. Então, eu fiz com a canetinha pra conseguir ir dormir mais cedo. Mas o resultado final é esse aqui, tá? Eu coloquei uma cartolina atrás do meu, porque o meu acabou enrugando um pouco, porque eu usei um papel muito fino, papel de 75 gramas. E o uso de canetinha aqui, ele deu uma envergada bem legal. Então, eu acabei optando, botando papelão atrás pra ele ficar firme, tá? Pra vocês visualizarem melhor no vídeo. Combinado? Não se esquece de inscrever no canal, seguir a Tia Lilia nas redes sociais, tá lá na descrição do vídeo, tá? O caminho é esse, tá? Os links todos bonitinhos pra vocês. E até o próximo vídeo, que aí eu vou dando continuidade a essa série. Combinado? Tchau, tchau!